E por que você tá com essa roupa ridícula? Por causa disso. Porque eu passei perrengue. Voltei no meio da correnteza, minha roupa fudeu. Ah, não quero saber mais de nada não. Não, você vai ouvir sim. Fica aqui! Eu fui pra rua, passei perrengue e vou dramatizar essa história porque eu quero ser bem tratado aqui dentro dessa casa. Entendi. Então senta Maria Joana que lá vem drama. É, lá vem drama mesmo. Eu saí no meio dessa loucura, desse dilúvio, entendeu? O dilúvio tava parecido sabe com o quê? Tava similar a sabe o quê? Conhece a Arca de Noé? Conhece, né? Conhece que você é da época, né? A Arca de Noé, passando um monte de árvore de equite bar gigante, eu vim arrastando aquele pão desesperado pra botar aqui dentro dessa casa. Entendeu? Guarda-chuvinha na mão, xing-ling, cinco reais. O primeiro vento que bateu aquilo ali, levantou, quase que eu voei que nem Mary Poppins. Entendi. Mas esse guarda-chuva xing-ling, ele voa com qualquer ventinho. Com qualquer ventinho aqui no Meyer, né? Porque no Leblon, guarda-chuva é madeira maciça ali que você segura. Hello, it's me, você pode assistir os outros vídeos bem aqui.